Parte Especial Título 1 – Da Política de Atendimento Capítulo 1 – Disposições Gerais Artigo 86 A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Artigo 87 São linhas de ação da política de atendimento. Inciso I – Políticas sociais básicas Inciso II – Serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social de garantia de proteção social e de prevenção e redução de violações de direitos, seus agravamentos ou reincidências. Inciso III – Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Inciso IV – Serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos. Inciso V – Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Inciso VI – Políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes. Inciso VII – Campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e a adoção, especificamente interracial, de crianças maiores ou de adolescentes, com necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos. Parágrafo único. A linha de ação da política de atendimento a que se refere o inciso IV do caput deste artigo será executada em cooperação com o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, criado pela Lei nº 13.812, de 16 de março de 2019, com o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidas, criado pela Lei nº 12.127, de 17 de dezembro de 2009, e com os demais cadastros, sejam eles nacionais, estaduais ou municipais. Artigo 88. São diretrizes da política de atendimento. Inciso I – Municipalização do atendimento. Inciso II – Criação de Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais. Inciso III – Criação e Manutenção de Programas Específicos, observada a descentralização político-administrativa. Inciso IV – Manutenção de Fundos Nacional, Estaduais e Municipais vinculados aos respectivos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente. Inciso V – Integração Operacional de Órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, para efeito de agilização do atendimento inicial adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional. Inciso VI – Integração Operacional de Órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar e Encarregados da Execução das Políticas Sociais Básicas e de Assistência Social. Inciso VII – Para efeito de agilização do atendimento de crianças e de adolescentes inseridos em programas de acolhimento familiar ou institucional, com vista na sua rápida reintegração à família de origem ou, se tal solução se mostrar comprovadamente inviável, sua colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no artigo 28 desta Lei. Inciso VII – Mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade. Inciso VIII – Especialização e formação continuada dos profissionais que trabalham nas diferentes áreas da atenção à primeira infância, incluindo os conhecimentos sobre direitos da criança e sobre desenvolvimento infantil. Inciso IX – Formação profissional com abrangência dos diversos direitos da criança e do adolescente que favoreça a intersetorialidade no atendimento da criança e do adolescente e seu desenvolvimento integral. Inciso X – Realização e divulgação de pesquisas sobre desenvolvimento infantil e sobre prevenção da violência. Artigo 89 – A função de membro do Conselho Nacional e dos Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente é considerada de interesse público relevante e não será remunerada. Capítulo II – Das Entidades de Atendimento Seção I – Disposições Gerais Artigo 90 – As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e sócio-educativos destinados a crianças e adolescentes, em regime de Inciso I – Orientação e apoio sócio-familiar Inciso II – Apoio sócio-educativo em meio aberto Inciso III – Colocação familiar Inciso IV – Acolhimento institucional Inciso V – Prestação de serviços à comunidade Inciso VI – Liberdade assistida Inciso VII – Semiliberdade Inciso VIII – Internação Parágrafo I – As entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento, na forma definida neste artigo no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual manterá registro das inscrições e de suas alterações, do que fará comunicação ao Conselho Tutelar e à Autoridade Judiciária. Parágrafo II – Os recursos destinados à implementação e manutenção dos programas relacionados neste artigo serão previstos nas dotações orçamentárias dos órgãos públicos encarregados das áreas de educação, saúde e assistência social, dentre outros, observando-se o princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente preconizado pelo caput do artigo 227 da Constituição Federal e pelo caput parágrafo único do artigo 4º desta Lei. Parágrafo III – Os programas em execução serão reavaliados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no máximo, a cada dois anos, constituindo-se critérios para a renovação da autorização de funcionamento. Inciso I – O efetivo respeito às regras e princípios desta Lei, bem como às resoluções relativas à modalidade de atendimento prestados pedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os níveis. Inciso II – A qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, atestadas pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público e pela Justiça da Infância e da Juventude. Inciso III – Em se tratando de programas de acolhimento institucional ou familiar, serão considerados os índices de sucesso na reintegração familiar ou de adaptação à família substituta, conforme o caso. Artigo 91. As entidades não governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade. § 1º Será negado o registro à entidade que A Línea A não ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. A Línea B não apresente plano de trabalho compatível com os princípios desta lei. A Línea C esteja irregularmente constituída. A Línea D tem em seus quadros pessoas inidonias. A Línea E não se adequar ou deixar de cumprir as resoluções e deliberações relativas à modalidade de atendimento prestados pedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os níveis. § 2º O registro terá validade máxima de 4 anos, cabendo ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, periodicamente, reavaliar o cabimento de sua renovação, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 92. As entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar os seguintes princípios. Inciso I. Preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar. Inciso II. Integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa. Inciso III. Atendimento personalizado e em pequenos grupos. Inciso IV. Desenvolvimento de atividades em regime de coeducação. Inciso V. Não desmembramento de grupos de irmãos. Inciso VI. Evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados. Inciso VII. Participação na vida da comunidade local. Inciso VIII. Preparação gradativa para o desligamento. Inciso IX. Participação de pessoas da comunidade no processo educativo. Parágrafo I. O dirigente de entidade que desenvolve programa de acolhimento institucional é equiparado ao guardião, para todos os efeitos de direito. Parágrafo II. Os dirigentes de entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional remeterão à autoridade judiciária, no máximo a cada seis meses, relatório circunstanciado acerca da situação de cada criança ou adolescente acolhido e sua família, para fins da reavaliação prevista no parágrafo I do artigo 19 desta Lei. Parágrafo III. Os entes federados, por intermédio dos Poderes Executivo e Judiciário, promoverão conjuntamente a permanente qualificação dos profissionais que atuam direta ou indiretamente em programas de acolhimento institucional e destinados à colocação familiar de crianças e adolescentes, incluindo membros do Poder Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar. Parágrafo IV. Salvo determinação em contrário da autoridade judiciária competente, as entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional, se necessário com o auxílio do Conselho Tutelar e dos órgãos de assistência social, estimularão o contato da criança ou adolescente com seus pais e parentes, em cumprimento ao disposto nos incisos 1 e 8 do caput deste artigo. Parágrafo V. As entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional somente poderão receber recursos públicos se comprovado o atendimento dos princípios, exigências e finalidades desta lei. Parágrafo VI. O descumprimento das disposições desta lei pelo dirigente de entidade que desenvolva programas de acolhimento familiar ou institucional é causa de sua destituição, sem prejuízo da apuração de sua responsabilidade administrativa, civil e criminal. Parágrafo VII. Quando se tratar de criança de 0 a 3 anos em acolhimento institucional, dar-se-á especial atenção à atuação de educadores de referência estáveis e qualitativamente significativos, às rotinas específicas e ao atendimento das necessidades básicas, incluindo as de afeto como prioritárias. Artigo 93. As entidades que mantenham programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo comunicação do fato em até 24 horas ao juiz da infância e da juventude, sob pena de responsabilidade. Parágrafo único. Recebida a comunicação, a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público e, se necessário, com o apoio do Conselho Tutelar Local, tomará as medidas necessárias para promover a imediata reintegração familiar da criança ou do adolescente ou, se por qualquer razão não for isso possível ou recomendável, para seu encaminhamento ao Programa de Acolhimento Familiar, Institucional ou a Família Substituta, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 101 desta Lei. Artigo 94. As entidades que desenvolvem programas de internação têm as obrigações em Inciso I. Observar os direitos e garantias de que são titulares os adolescentes. Inciso II. Não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição na decisão de internação. Inciso III. Oferecer atendimento personalizado, em pequenas unidades e grupos reduzidos. Inciso IV. Preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e digno ao adolescente. Inciso V. Diligenciar no sentido do restabelecimento e da preservação dos vínculos familiares. Inciso VI. Comunicar à autoridade judiciária, periodicamente, os casos em que se mostra inviável ou impossível reatamento dos vínculos familiares. Inciso VII. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança e os objetos necessários à higiene pessoal. Inciso VIII. Oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa etária dos adolescentes atendidos. Inciso IX. Oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos. Inciso X. Propiciar escolarização e profissionalização. Inciso XI. Propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer. Inciso XII. Propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças. Inciso XIII. Proceder estudo social e pessoal de cada caso. Inciso XIV. Reavaliar periodicamente cada caso, com intervalo máximo de seis meses, dando ciência dos resultados à autoridade competente. Inciso XV. Informar, periodicamente, o adolescente internado sobre sua situação processual. Inciso XVI. Comunicar às autoridades competentes todos os casos de adolescentes portadores de molestias infectocontagiosas. Inciso XVII. Fornecer comprovante de depósito dos pertences dos adolescentes. Inciso XVIII. Manter programas destinados ao apoio e acompanhamento de egressos. Inciso XIX. Providenciar os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os tiverem. Inciso XX. Instâncias do atendimento. Nome do adolescente. Seus pais ou responsável. Parentes. Endereços. Sexo. Idade. Acompanhamento da sua formação. Relação de seus pertences e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento. § 1º Aplicão-se, no que couber, as obrigações constantes deste artigo às entidades que mantêm programas de acolhimento institucional e familiar. § 2º No cumprimento das obrigações a que alude este artigo, as entidades utilizarão preferencialmente os recursos da comunidade. Artigo 94-A. As entidades, públicas ou privadas, que abriguem ou recepcionem crianças e adolescentes, ainda que em caráter temporário, devem ter, em seus quadros, profissionais capacitados a reconhecer e reportar ao Conselho Tutelar suspeitas ou ocorrências de maus tratos. Seção 2. Da fiscalização das entidades. Artigo 95. As entidades governamentais e não governamentais referidas no artigo 90 serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares. Artigo 96. Os planos de aplicação e as prestações de contas serão apresentados ao Estado ou ao Município, conforme a origem das dotações orçamentárias. Artigo 97. São medidas aplicáveis às entidades de atendimento que descumprirem a obrigação constante do artigo 94, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos. Inciso 1º. As entidades governamentais. A Línea A. Advertência. A Línea B. Afastamento provisório de seus dirigentes. A Línea C. Afastamento definitivo de seus dirigentes. A Línea D. Fechamento de unidade ou interdição de programa. Inciso 2º. As entidades não governamentais. A Línea A. Advertência. A Línea B. Suspensão total ou parcial do repasse de verbas públicas. A Línea C. Interdição de unidades ou suspensão de programa. A Línea D. Caçação do registro. Parágrafo 1º. Em caso de reiteradas infrações cometidas por entidades de atendimento, que coloquem em risco os direitos assegurados nesta lei, deverá ser o fato comunicado ao Ministério Público, ou representado perante autoridade judiciária competente para as providências cabíveis, inclusive suspensão das atividades ou dissolução da entidade. Parágrafo 2º. As pessoas jurídicas de direito público e as organizações não governamentais responderão pelos danos que seus agentes causarem às crianças e aos adolescentes, caracterizado o descumprimento dos princípios norteadores das atividades de proteção específica. Se gostar do conteúdo, dê um like e compartilha. Ajude nosso canal a crescer. Não esqueça de se inscrever no canal para sempre ser notificado das atualizações das leis. E mais uma coisa. Se não achar alguma lei que precisa, deixe nos comentários para que possamos providenciar. Um forte abraço e até a próxima!